A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a transferência de imóvel pelo devedor à filha menor de idade caracteriza fraude à execução mesmo sem averbação da penhora. Ao dar parcial provimento ao recurso especial de uma empresa, o colegiado, por unanimidade, entendeu que o devedor pratica fraude à execução ao transferir imóvel para descendente, independentemente de haver execução pendente ou penhora averbada na matrícula imobiliária, ou mesmo prova de má-fé. O processo teve origem em ação ajuizada para cobrar por serviços prestados por uma empresa. Para garantir a execução, o juízo determinou a penhora de um imóvel registrado no nome do devedor. Contra essa decisão, a filha menor do executado opôs embargos de terceiro. Alegou que ela recebeu o imóvel como pagamento de pensão alimentícia a partir de um acordo homologado judicialmente entre a mãe e o devedor. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau por considerar que não teria havido fraude nem má-fé da embargante, tendo em vista a ausência de averbação da penhora ou da execução na matrícula do imóvel. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, observou que, de acordo com a jurisprudência da corte, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não impedirá o reconhecimento da fraude à execução, cabendo ao credor comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Apesar disso, a relatora destacou que, no caso dos autos, não caberia à empresa comprovar a má-fé da filha. O destaque é a má-fé do devedor, que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de seus bens para o seu descendente, com o objetivo de fraudar a execução.